Música Olá, meu nome é Jéssica Jânio Rio de Janeiro, sou professora de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou História da América Contemporânea e fui presa no Rio de Janeiro no dia 1º de julho de 1970 e fiquei presa até fevereiro de 1979. E essa, em linhas gerais, é o que você poderia chamar da minha qualificação. Nove anos. Eu e um montão de gente. E quero também dizer que a Anistia não nos anistiou na Anistia de 79, não anistiou a maioria dos presos, ou melhor, aquelas pessoas que estavam presas em 1979. Vários companheiros permaneceram presos ainda por mais um ano após a Anistia. Então, na verdade, fomos anistiados muito agora, recentemente, na Comissão da Anistia. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite do Valdo para estar com vocês. e eu não imaginava que estaríamos aqui falando de igrejas, já que a comunidade de fé que eu pertenço, na qual eu fui criada, tinha aqueles santos citados ontem pelo Mozart, São Lênis, São Marques, São Fidel. Enfim, eu fui criada nessa igreja. Enfim, eu sempre digo que eu sou filha da Terceira Internacional, com todo o seu panteão de santos e crenças. Que, ao fim e ao cabo, não é muito diferente dessa outra comunidade de fé que vocês compartilham. Então, por que eu fui convidada para falar exatamente em uma audiência que fala sobre igrejas e militâncias religiosas durante a ditadura? Talvez porque, até mesmo pela minha formação, essa comunidade de fé, que não é que vem do marxismo positivista, e era estranha, eu, muito cedo, ainda na prisão, comecei a me perguntar que igreja era essa. Na medida em que a minha primeira experiência com a igreja católica foi muito singular. Eu tinha cinco anos quando meu pai, já no Partido Comunista, no começo dos anos 50, se instalou em um lugar chamado Colônia Federal, no Mato Grosso do Sul. Foi para lá, para esse lugar, para montar os sindicatos que, naquela época, lutavam contra a grilagem de terra. O Getúlio havia feito, naquela expansão para o Oeste, as tais colônias federais. E ele morreu antes dos títulos definitivos. E, naquela época, era a época do faroeste no centro-oeste, que, aliás, até hoje, temos até ministro do STF, que é dessa chuva. Foi para lá montar a resistência camponesa frente à grilagem de terra. E foi com o Partido Comunista. E eu me lembro muito, de uma certa tarde, nós, eu brincando no quintal, nós estávamos no meio da, naquela época, aquela região era toda de florestas ainda, e um padre descendo a escada e embaixo, excomungando o meu pai. E excomungou, fiz aquela coisa toda de comunhão, e aquilo me impressionou muito. Por que que aquele homem xingava o meu pai? Eu perguntei, o que que houve? Meu pai falou assim, e é um reacionário? Aquilo me marcou para sempre. Então, a imagem da igreja, principalmente da igreja católica, era essa igreja. A família do meu pai é uma família católica. A família da minha mãe é uma família protestante de origem presbiteriana. O pai da minha mãe foi pastor presbiteriano, militante do movimento integralista, preso várias vezes. Depois foi expulso da igreja presbiteriana e foi para a igreja batista. E hoje eu tenho parentes, tias, que são da igreja. Como é que é mesmo? Do trono? Diante do trono. É essa gente mesmo. São, enfim, parentes da minha mãe. E, evidentemente, nunca tivemos nenhuma convivência, até porque, segundo a minha tia, o meu pai era o demônio que havia se instalado no seio da família. E a família do meu pai é uma família católica, apostólica, conservadora, do interior de Minas Gerais. Eu tenho um primo que era padre, formado, que se chama José Jesus. Foi para o seminário de Mariana, imagina, com sete anos. E, naquela época, os fazendeiros de Minas Gerais tinham que ter um neto padre, um neto militar, aquela coisa toda. E o meu primo, ele foi para o seminário. Aí, quando chega em 1964, ele estava em uma paróquia, perto do governador Valadares, onde havia ligas camponesas. O meu primo, um jovem, evidentemente, acolheu esses camponeses e foi preso. Também virou outro comunista, segundo a fala. Depois foi, novamente, preso por causa de greves e tal. E uma pessoa que ficou próxima de nós. Participou muito daquelas reuniões do Conselho Vaticano II, de preparação, de preparação e tal. Posteriormente, a minha subjetividade em relação à igreja, as igrejas, tinha muito esse lastro. E, evidentemente, uma fala em casa é extremamente anticlerical. Nós somos uma família muito distante dessa comunidade de fé e muito próxima da outra comunidade de fé. E meu pai e minha mãe eram militantes do Partido Comunista. E, depois, eu vivi o golpe. Eu tinha 14 anos com o golpe militar. E vivi o golpe como uma tragédia. Eu costumo sempre dizer para as minhas amigas e minhas companheiras que a ditadura não começa em 1968 como uma narrativa geracional que tende, na verdade, a sacralizar essa narrativa. O golpe em 1964. E o 1964, para a minha família, foi uma tragédia. E nós vivemos como uma tragédia na medida em que todas as pessoas com as quais convivíamos foram atingidas por isso. Eu, na minha infância, convivi com os velhos comunistas de 35. Enfim, são os meus tios. E são os meus pais muito próximos de Marighella, do velho Toledo. Então, meu pai foi uma das pessoas que montou, que organizou, junto com Marighella, o agrupamento comunista em São Paulo. E, enfim, o pertencimento à ALN era um pertencimento quase que natural, familiar. Eu sempre digo que ser de esquerda nunca foi um exercício intelectual para mim. Era uma coisa familiar. Talvez, se eu entrasse pela direita, eu tivesse tido um desenvolvimento intelectual diferente. Mas, isso foi uma coisa que fez parte da minha identidade. E, nesse pertencimento, que eu fui presa em 1970, junto com meu marido e mais duas outras pessoas, num sequestro de avião. Ou melhor, numa tentativa de sequestro de avião. Isso hoje, naquela época, também já era uma loucura. E, hoje, é muito mais loucura ainda. Mas, o contexto da época pode ser explicado. Mas, de qualquer forma, foi uma grande aventura, digamos assim. Bom, o meu pai, quando eu fui presa, meu pai já estava preso. Eu fui preso por Nivaldo, o Brasil de Tiradentes, o Rodópez. E a família, a minha irmã do Colombo, também já estava presa. Então, na verdade, temos uma família toda, ela muito marcada pelo 64 e o deslobramento do 64. Bom, a nossa prisão desencadeou uma tragédia ainda maior para a família. A prisão da minha mãe, da minha irmã. Depois, posteriormente, a prisão da mãe do Colombo. Tudo isso para me torturar, evidentemente. E, depois, a saída clandestina da minha mãe, do Chile para o Chile. O meu pai foi banido para o Chile, de lá, preso no golpe de 73, com o meu irmão. Ele fez o depoimento já sobre isso. E foram para o exílio. E eu fiquei aqui, em 1972, em 1973, nos casamos. E, enfim, permaneciam... Eu não vou aqui me deter. Como é que foi essa experiência de Dói Código? Porque é uma experiência que, primeiro, ela é inenarrável. E acho que ela é uma narrativa que todo mundo, mesmo aqueles que não viveram, imaginam. E os que viveram também nem podem imaginar. Ainda que tenham vivido. Então, eu não vou falar muito sobre isso. É porque eu não tenho condição emocional. Bom, eu reencontro essa coisa da igreja em duas maneiras. Primeiro, quando eu chego em Bangu, estavam... Bom, nós fomos presos pela aeronáutica. Ficamos... Eu fiquei até, de julho a outubro, na polícia da aeronáutica. Colombo e Fernando foram presos, também junto comigo. Eles ficaram até o final do ano, começo de 71, na polícia da aeronáutica. Depois, eles foram para a Ilha Grande e foram para o presídio de mulheres da Naveira Lúcia. Nós éramos quatro jovens. Um deles foi assassinado, metralhado na hora da prisão, depois levado para o Dói Código e acabaram de se assassinar no Nile, na barra de mesquita. E, quando eu chego no coletivo de mulheres, havia as meninas da Pê. Era um grupo de mulheres presas na Pê. Acho que na primeira queda, na primeira queda da Pê. Com as quais eu não convivi. Porque, quando eu cheguei em Bangu, eu fiquei um ano sozinha. E elas estavam, já havia um coletivo de mulheres bastante grande, me parece que quase 30 mulheres presas lá. Quando eu cheguei, eu fiquei em uma aula que eles chamavam de manicômio, uma aula presídio, onde ficava, naquela época, não havia manicômio feminino o sistema penitenciário. A sociologia do crime, naquela época, é muito diferente de hoje. O presídio de mulheres tinha poucas mulheres. Em um presídio, eles tinham 200 e poucas mulheres. Quase todas elas, muito jovens. Evidentemente, negras, pobres. Muitas oriundas do Sam, que hoje não tem mais o que se chama. O perfil era prostitutas, empregadas domésticas, que passavam períodos no presídio e não só se voltavam. Havia uma circularidade muito grande e uma sociabilidade dessas mulheres na rua. E poucas mulheres, muito poucas, de crimes, enfim, assassinatos, ou que eles chamavam de nobreza da criminalidade naquela época, que era o estelionatário. O estelionatário era aquele inteligente, um malandro, tudo isso. Hoje isso mudou muito. E não existia, naquela época, estrutura na área de saúde para as mulheres. Nem maternidade, nem manicômio, que se chamavam na época, uma ala psiquiátrica. E eu fiquei ali durante um ano junto com elas, naquela ala psiquiátrica. Depois chegou Estrela, que ontem Marx falava de Estrela, que havia chegado de Barra Mansa, muito machucada, a tal ponto que a diretora do presídio, chama-se Irna Maria Kaden, que era uma professora de psicologia da UERJ, foi diretora do Colégio de Aplicação da UERJ, uma mulher absolutamente comprometida com o esquema de repressão do Médici. Não queria recebê-la no presente, tão machucada que o seu estado. Dulce Pandolfo, que hoje é uma pessoa que conheci, e uma menina da AP, que chegou depois, tinha-se Margarida Sotero, me parece, com quem eu estive semana passada, após 33 anos, que não via. E aí ficamos, no ano de 70, eu fui um ano nesse lugar. E à medida que essas presas vó vinha chegando, eu ficando ali também. Depois, por um critério, naquela época o sistema penitenciário, foi interessante, porque o sistema penitenciário, tradicionalmente, era ligado à Secretaria de Justiça. Na época do Médici, o sistema penitenciário passou a ser ligado à Secretaria de Segurança, exatamente por conta dessa grande quantidade de presos que iam chegando, presos políticos. Na Ilha Grande, depois Colômbio Corrido, se for o caso, já havia uma quantidade enorme de presos políticos, inclusive aqueles presos que, do 64, que iam chegando. Vocês sabem que, no 64, os marinheiros, essa baixa, a base da marinha legalista, que foi preso, depois foi solto, e eles foram sendo condenados ao longo da década. Muitos sonhos foram soltos e voltaram para os seus estados de origem, eram gente muito humilde, muitos analfabetos. E, ao longo dos anos, eles foram condenados e foram sendo presos nos seus lugares de origem. A casa, inclusive, de alguém que foi para o Nordeste, ou para o Norte, que foi candidato pelo MDB, e a oposição areana descobriu, e ele foi preso em Paraná Grande. Esses homens passaram muitos anos presos e, até hoje, a marinha não os reconhece. Isso leva enorme de pessoas. Na verdade, os legalistas eram eles. Então, a Ilagina tinha um grande contingente de presos. E mais os presos, depois da Lei de Segurança Nacional, os presos que passaram a ser enquadrados na Lei de Segurança, porque o sistema dizia que não havia presos políticos, só havia bandidos ou terroristas, que era o nosso caso, e as prisões foram desistindo, somente as prisões masculinas e presos comuns, que, posteriormente, vai criar um grande problema na Ilha Grande, porque eles vão se tornando maioria e, provavelmente, segurança dos nossos companheiros. Bom, no caso do Calavera Brússia, onde eu vivi esses anos todos, eu passei, enfim, eu estava falando para o Univaldo que eu tenho uma grande, acho que tem uma grande lacuna das narrativas. Primeiro, você tem uma tradição muito grande, no pensamento latino-americano, sobretudo, das narrativas do exílio. É uma coisa do século XIX, os próceres das nações são sempre exilados. Então, o exílio é uma coisa dramática, mas é também um lugar de produção de prestígio, de capital social e de enriquecimento de vida, evidentemente. Você viver, principalmente para os jovens, viver fora do Brasil, é uma coisa importante. Imagina que os companheiros que foram jovens, para o exílio, viveram experiências maravilhosas, do ponto de vista do enriquecimento humano, intelectual, não para os mais velhos, como foi para os meus pais, que já foram pro exílio, depois de 50 anos, e com toda uma situação familiar dramática, mas para os jovens, sim. Mas as narrativas sobre as prisões, sobre quem permaneceu preso, e somos muitos, essa narrativa não existe ainda. Tem pouca coisa sobre a clandestinidade, as narrativas sobre a clandestinidade, e eu acho que é uma coisa importante, porque ainda falava também com o Enivaldo, quando nós nos vimos naquela condição de preso, não havia uma experiência anterior na qual não pudéssemos nos espelhar para constituir os coletivos. A organização do cotidiano, já que todos estávamos ali condenados há muitos anos, e tínhamos que construir estratégias de sobrevivência. E nós não tínhamos essa tradição. O único livro sobre prisão que existia era do Graciliano Ramos. Fomos buscar essa leitura na Guerra da Libertação da Argélia, que é onde havia alguma narrativa. Os companheiros de 1935 não haviam deixado para nós esse legado, e também não nos deixando para as gerações futuras esse legado. confiando que nunca mais teremos ditadura, mas sabemos que essa confiança tem que ser bastante pesada, porque a barbárie está sempre a nossa espreita. Então, eu quero um pouco falar sobre essa experiência, porque eu sempre digo também que ter vivido muitos anos presas, de certa forma, tem um lado dramático, principalmente a gente, nossa, nove anos preso. É muito tempo, mas também um tempo de aprendizagem. E você tem também um tempo de assentar, de certa forma apaziguar aquilo que havia sido vivido nos porões. Eu imagino, eu sei que os companheiros que saíam do doicote direto para a rua, muitos não suportaram, inclusive, nunca conseguiram sair do doicote. É evidente que nós nunca vamos conseguir sair do doicote. mas saber que, enfim, é preciso sair, é importante. E para muitas dessas pessoas, elas não conseguem ter essa informação, porque eu imagino o que é você estar no doicote, no dia seguinte, estar no pátio do quartel do primeiro avesso, seu solto, como eu conheço várias pessoas, e mais que isso, você é um leproso, porque hoje é muito fácil fazer. A nós, no Brasil, ninguém se opôs à ditadura, tem um país muito estranho, como ninguém voltou no colo, mas as pessoas que saíram, elas eram leprosas, as pessoas não tinham emprego, as pessoas... O Ivan falou isso aqui ontem, da rejeição... Desculpa, desculpa, mas é uma boa confusão, uma boa confusão. Essa experiência que você viveu, essas pessoas, esses milhares de brasileiros, viveram isso. Você não poder partilhar um trabalho, que você é um ex-preso, você não poder partilhar com a família, tudo isso. Então, nós que vivemos esse período, quer dizer, esse longo período de início de transição, porque eu acho que a transição no Brasil ainda não aconteceu, ainda não se fez completamente, tivemos o privilégio de sair da condição de terrorista para alguma coisa, pelo menos de vítima, que é também outra palavra que não é boa, mas pelo menos o estigma, o estigma é muito... Bom, enfim. A gente... Então, eu tive uma filha na prisão, eu costumo dizer que a minha filha, o nascimento da minha filha é a crônica da distensão. E aí eu vou dizer um pouco porque nós estávamos há muitos anos presos, sem nos ver, e havia uma reivindicação dos presos para que os casais presos pudessem se encontrar. E o casal preso éramos nós. E quando o gás entrou em 1975, os companheiros estavam na Ilha Grande, fizeram uma greve de fome muito importante para a transferência da Ilha Grande para o continente. A crônica da história dos presos é uma crônica de muita luta. De luta desde a sobrevivência física ao acesso às coisas mínimas. À rádio, ao jornal, à televisão, ao convívio. Isso tudo foram anos para conseguir uma janela. e depois, por fim, no caso dos companheiros da Ilha Grande, para virem para o continente. Na medida em que está na Ilha Grande era um peso imenso para as famílias e para eles, um isolamento absoluto. Quando o gás entrou, eles fizeram uma greve de fome de mais de 20 dias, 17 dias para serem transferidos. E é a primeira vez que o sistema reconhece oficialmente, pelo menos na prática, a existência do preso político porque eles são obrigados a construir um anexo na africaneca para receber os presos políticos. Portanto, fazer um presídio político. E eles veem do continente o discurso da distensão. Nós vivemos a tal de discurso da distensão dentro da prisão. E a prisão é um termômetro muito grande da construtura política. E aí, naquela época, assumiu a superintendência do sistema penitenciário um grupo de advogados que se diziam liberais, juristas, que tinham escritórios aqui no Rio de Janeiro, o Dr. Thompson. E com ele, o seu escritório de advocacia. E não era gente ligada ao aparato repressivo. Ainda que o Dr. Thompson tenha levado para ser o assessor um homem do DOECODE, que era o delegado à luz e o russo. Mas o Dr. Thompson, numa dessas visitas com os meninos, disse, não, se o juiz auditor autorizá-lo encontro, eu certamente liberarei. Porque o juiz auditor é quem? O juiz auditor da primeira auditoria da Anáutica, era o nosso processo, imediatamente liberou o nosso encontro. E fizemos uma filha na prisão. Então, eu digo que ela é a crônica da distensão. E a minha filha nasceu em setembro de 76. exatamente no dia anterior, ela nasceu na primeira hora do dia 20 de setembro, o Dom Hipólito foi sequestrado no dia 27. Minha filha nasceu aqui na escola São Sebastião, que nenhum, não havia maternidade no sistema potenciário, e nenhum hospital militar quis fazer o meu parto. E aí fizemos um parto no hospital privado, grande cotização dos companheiros, eu fiz ali um parto. E essa gente que sequestrou o Hipólito naquela noite foi para o hospital me ameaçar, apesar da noite inteira lá, invadiram. Acho que o Dr. Jefferson, carneiro, o Leão, é o obstetra, que ele ainda havia feito um parto de vários companheiros. O Zidano Miranda, quando nasceu, ele que foi o obstetra da mãe dela, os filhos dela, de vários companheiros nasceram, de meus sobrinhos, todos nasceram com ele, e ele tinha um consultório dentro do hospital. Eles entraram no hospital, representaram todo o consultório do Dr. Jefferson e ficaram lá a noite inteira. Então, eles tiveram que sair do hospital com menos de 24 anos, com cesariana, enfim. Também faz parte da crônica da extensão, essa organização do porão para permanecer contra o Enfim. E aí, eu entreguei a minha filha com três meses, entreguei a minha sogra, porque a minha família toda estava exilada, minha irmã mais nova estava clandestina, minha família sai do Chile, parte vai para, nós somos cinco irmãos, parte vai para Embaixada da Argentina, depois faz aquele, a crônica da crônica do exílio pós-golpe do Chile. Argentina, Portugal, meu pai e minha mãe, meu pai fica três meses com meu irmão preso no Estado Nacional, minha mãe procurando meu pai em Santiago, depois o Conselho Mundial de Igreja, junto com a Embaixada da Suécia, a Embaixada da Suécia, tira esses presos e leva para Estocolmo, eles ficam alguns meses em Estocolmo, depois vão para Cuba, meus pais, meu irmão, ficam lá um ano e pouco, depois retornam à Europa por conta da situação da minha irmã, na verdade, minha mãe achava que minha mãe havia morrido e eles só voltam depois da missão. Eu, então, não tinha família, a família do Colômbio que criou a minha filha e com ele ficou até dois anos e meio com esse sol. Como é que eu encontro a Igreja? Essa é mais e menos a minha história depois, só para completar, a saída da prisão era uma saída dificilha, mas não tinha profissão, não tinha feito universidade ainda. Nós éramos uma família toda atingida, a família do Colômbio também era uma empresa, já tínhamos cumprido o pênalti e, enfim, tivemos uma longa dificuldade, muita dificuldade para sobreviver, para estudar, para recuperar a vida, foi muito difícil. Bom, isso tudo já passou, tudo isso. Como é que eu encontro a Igreja? Então, aquelas memórias pretéritas, no 76, foi presa com uma menina, que, aliás, eu gostaria muito que vocês ouvissem, que é um caso muito singular, que é uma moça que se chamava Rosalice Fernandes, que é filha de um dirigente sindical de volta redonda no pré-64, e que vai ser caçado, preso, a família toda desestruturada, e que depois vai montar em volta redonda a sessão jovem do MDB. E que milita no MDB em 1575, por ocasião do 1º de maio, é presa, uma militação absolutamente legal, dentro do MDB, é presa, torturada, e depois, posteriormente, condenada, porque nesse inteirinho havia tido uma eleição de 1974, e ela era, segundo os documentos da polícia, seguidora do Lisanas Maciel, que era, é muito interessante ver a documentação da polícia sobre a Rosalice, porque o Lisanas está presente o tempo inteiro, e a culpa, e o rastreamento vem por aí, pelo pai. A Rosalice vai presa e vai para lá em Bangu, essa moça, que nunca teve nenhum tipo de participação de luta clandestina, muito menos na esquerda armada, e vai presa e ela, de volta redonda, o MDB começa a dar assistência a ela, e começa a nos visitar, toda semana o MDB ia, visitava, e foi criando um laço muito grande conosco, né, e outra figura importante foi um padre italiano que chegou no Brasil no 64 em missão, né, do Renzo Rossi, Renzo Rossi, uma pessoa, e que era um padre absolutamente tradicional, né, que descobriu a cadeia aos presos políticos porque um dos seus paroquianos havia sido preso e a mãe desse paroquiano pediu que ele visitasse esse preso, né, e ao visitar ele descobriu aquele país que ele não conhecia, embora ele tenha sido um padre que viveu 40 anos na Bahia, ele trabalhando com os moradores alagados, né, viveu sempre na periferia de Salvador, naquela coisa da igreja, da missão com os pobres e tal, e que foi se envolvendo com essa coisa da prisão polícia, né, depois, outro padre italiano preso que ele foi visitar em São Paulo e descobriu os americanos e aí ele foi se envolvendo de tal forma que eu, o Renzo foi talvez a única, tenha sido a única pessoa que visitou todos os presídios políticos do Brasil, você conheceu o Renzo, né, uma pessoa absolutamente extraordinária que se envolveu de tal forma conosco e com as nossas demandas que nas nossas greves de fome posteriores, ele era um dos articuladores das nossas greves, visitava os presídios, enfim, teve um papel importante na fuga de um companheiro chamado de Tordomiro Romero dos Santos, eu posso falar porque ele já morreu, inclusive, o Renzo, ano passado, morreu, tem livros publicados sobre isso, enfim, uma pessoa que se dispôs frequentar, frequentar, não, a ser parte daquilo, não é verdade, porque alguém dizia aqui ontem que a solidariedade não é a solidariedade, é ser parte, e o Padre Rezo foi parte, e o Dom Valdir também, né, o Dom Valdir foi uma pessoa que, eu dizia agora mesmo para a menina da TV Brasil, que o Dom Valdir é o único, foi protagonista do único caso de prisão de militares no Brasil, né, quando os jovens da sua paróquia foram assassinados no exército de Barra Mansa, Dom Valdir moveu mundos e fundos para colocar esses militares graduados no presídio, e eles cumpriram pena, lembrando, é o único caso de uma fortaleza de Santa Cruz, mas de qualquer forma é o único caso de punição de militares que o Dom Valdir que protagonizou. Estava envolvido também o jovem metodista, foi a ligação que se fez com o Dom Valdir na ocasião. Foi sim, eu nem sabia. É o sobrinho de um paixão que era metodista. Depois a fala disso. Então, Dom Valdir tem essa dimensão, ele é uma pessoa com essa dimensão. Então, Dom Valdir começa a nos visitar e aí eu ficava muito intrigada, como é que essa igreja aqui, não conseguia compreender? Aquela igreja que havia expolungado o meu pai e essa outra igreja, como é que se junta isso? Na minha cabeça é uma coisa complexa, por isso que eu comecei a me interessar por essa temática de compreender o que é isso, o que é ser a igreja ou religioso nesse ambiente. Como é que isso? E por outro lado tinha a nossa experiência cada vez mais distante com o Dom Valdir, que era, na verdade, a antítese do Dom Valdir. Se você pode dizer que há muitas igrejas e você tem dois elementos, dois personagens que simbolizam essas duas igrejas com muita ênfase. De um lado, o Dom Eugênio, o homem do sistema, isso não é controvérsia em relação a isso, e o Dom Valdir que abraçava a questão dos direitos humanos, para além das ideologias. Dom Valdir teve um papel muito grande na nossa vida, particular do Padre Renz, porque foi quem, quando nós saímos da prisão, evidentemente, para onde ir, nós não tínhamos para onde ir, porque não havia estrutura familiar, ele nos levou para a Volta Redonda, criou um projeto de fazer um boletim de um cesame, alugou uma casa para nós e fez a nossa mudança para a Volta Redonda. E lá permanecemos durante um ano. E Dom Valdir era aquela pessoa que visitava a gente todo dia de manhã, a despeito de muita rejeição que tivemos de muitos paroquianos organizados na pastoral operária, nas sedes, que achavam que esses terroristas vão prejudicar o nosso rejeito. Me lembro da campanha da anistia, Dom Valdir envolvidíssimo na campanha da anistia, e os padres da pastoral operária não queriam, porque dizeram que a anistia era uma coisa da classe média e não tinha nada a ver com o mundo do trabalho. Dom Valdir foi para Itaici, nos deu a tarefa de conversar com o padre Jackson, talvez o padre Jackson era o líder da pastoral operária em Volta a Ridão, e o padre Jackson disse que na missa do primeiro de maio não tinha nada de anistia. E Dom Valdir chegou antes, passou ali em casa, disse que como está a organização do primeiro de maio? Ele disse que o senhor fala com o padre Jackson. Dom Valdir pegou a palavra no dia primeiro de maio, chamou a irmã do Colombo que era presidente do CBA e a ira Maia e a missa foi toda sobre isso. mas havia essa dificuldade do bispo em relação às organizações do base da paróquia. E eu entendo porque eles tinham medo evidentemente, porque muitos paroquianos haviam sido presos anteriormente, torturados, pares também, a Diocese de Valderrana havia sido muito atingida anteriormente. Imagino que o medo é óbvio. Nós não tínhamos medo porque eram suficientemente loucos para não termos medo e já imaginávamos que já tínhamos vivido tudo o que poderia ser vivido, embora isso, na verdade, seja inesgotável. Nunca perdemos tudo o que poderia ser vivido. Então, Dom Valdir nos criou essas condições materiais e o padre Renzo que, na verdade, nos sustentou durante um ano e meio. Quando pudemos voltar para o Rio, recomeçar a vida, tudo, foi tudo muito, muito, muito difícil. E, a partir daí, eu comecei a me interessar muito pela igreja. Eu disse, o que fenômeno é isso? Que igrejas são essas? O que é isso? E é uma coisa que eu tenho pesquisado, tenho estudado e sempre pensando, mas onde é que são os protestantes? Porque a narrativa, eu costumo dizer para os meus alunos, que os meninos chegam a nós nos programas de pós-graduação querendo fazer biografias de bispo. Eles são chamados bispos da teologia. Eu digo que são os produtores de memória, os empreendedores de memória. Certamente, nas paróquias tem sempre um padre jovem que viveu no apórito, um outro padre que viveu a fase áurea desses bispos que hoje, infelizmente, não estão lá na frente das suas paróquias e que veem, enxergam nessa memória um capital social importante para as lutas sociais de hoje. São jogos envolvidos nas demandas hoje das suas paróquias. Eles nos chegam para fazer a biografia dos bispos. Eu sempre digo para eles, não, tudo bem, esses bispos são fundamentais, eles são protagonistas de uma igreja que, depois de Goitila, se perdeu, ou pelo menos me parece que se perdeu. Mas é importante também saber o contexto disso, eles não faziam isso sozinhos, quem são os outros protagonistas? E nunca aparecem os protestantes, porque os protestantes estão envolvidos nessa outra preconceito que é o problema do protestarismo. Ser protestante é ser um ignorante, ser alguém que, enfim, nessa ideia da hegemonia do catolicismo. Felizmente, tem surgido agora jovens fazendo tese, doutorado sobre o mundo protestante, e que me alegra muito, inclusive me procuro para fazer isso. E eu tenho buscado entender um pouco a trajetória dessas igrejas no Conexu, basicamente no Chile, Brasil e Argentina, no século XX, que me parece que aí estão as raízes, particularmente a partir dos anos 30, dessas maneiras diferentes de lidarem com as ditadoras. Na Igreja Chilena, por exemplo, você tem uma opção muito forte pela política. A Igreja Chilena, só lembrando que é o país onde a democracia deu certo, lá e na Venezuela, mas no caso do Chile, a democracia cristã, isso não, a Igreja lá conseguiu montar isso. No caso da Argentina, é um cerco ao Estado dentro do Estado, as capilanias, toda a relação dessa Igreja Argentina com o Exército argentino, da coisa da neocristandade, de uma influência muito grande do catolicismo espanhol, e no caso do Brasil, o cerco do Estado via sociedade civil, que é a tal da reação católica nos anos 30, é exatamente isso, a construção de uma infraestrutura da Igreja para cercar o Estado via sociedade civil. E aí vem a Constituição de 30, e é exatamente isso que vai fazer com que essa Igreja possa ter a vitalidade que teve os movimentos, principalmente dos jovens, do baixo clero, a vitalidade que teve nessa construção dessas instituições fora do Estado. E eu acho que aí me parece que está o germe dessa Igreja, dessa parte da Igreja católica que teve ao longo do período da ditadura essa vitalidade, essa importância enorme que eu estou ouvindo das companheiras aqui, me impressiona muito porque são coisas que eu não conheço e que me interessa muitíssimo conhecer. E ainda que eu não seja desta Igreja, ainda continue sendo da outra Igreja, meu coração está fincado nela e essas coisas da subjetividade que você constrói quando é jovem pequeno, eu tenho enorme interesse em partilhar isso, porque essa é uma esfera da vida da fé tanto aqui nos move quanto aqui nos move os crentes das igrejas que fazem as transformações do mundo. Então, muito obrigada. Aplausos. 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 perguntas. Perguntas, algum comentário ou os presentes que eu faço para vocês de começar com uma pergunta só para dar início e estimular as outras perguntas. Aplausos. Quando o seu irmão ricos, naquele momento em que estava sendo preparado o sequestro do embaixador suíço para a libertação do seu pai e dos outros 40 prisioneiros, eles buscaram auxílio junto aos dominicanos e os dominicanos disseram olha, aqui é perigoso para vocês se ficarem porque já é muito visado e tal, mas os rapazes que deram recursos financeiros para eles chegaram até a anunciatura e pedir asilo e o anúncio apostólico. E o anúncio disse, olha, vocês caem fora daqui porque senão eu vou chamar a polícia. Você tem mais informações sobre isso? É importante porque é outra igreja. Não, é interessante porque mesmo no tempo que eu estava tendo essa vivência do presídio, a minha família também teve uma outra vivência porque eu não partilhei nem soube disso, só soube depois quando eles voltaram do exílio. Porque minha mãe quando entra na clandestinidade com os filhos mais novos, ela vai ser acolhida pelo pessoal da ala vermelha e depois quando o pessoal da ala vai sendo preso, ela vai para os dominicanos e fica inclusive guardados no convento dos dominicanos e isso foi muito interessante porque quando eu fui fazer mestrado na Unicamp e quando eu comecei a trabalhar a minha tese doutorada de mestrado é sobre os círculos operários, uma experiência da igreja para trás que não se fala muito. E eu descobri lá um livro de um psilólogo chamado Roberto Romano, tem um livro extraordinário chamado Igreja Contestado e fiquei encantada, não sabia quem era o Roberto Romano. E aí falei para o meu orientador Michael Roth e disse eu descobri um livro extraordinário e eu quero trabalhar na igreja porque eu já tinha esse interesse lá no presídio, o Dom Valdir levava aquela história da Igreja da Vozes, aquela coleção, o Dom Valdir me deu de presente lá no presídio e eu quero estudar a igreja e até o Michael disse mas por que você quer igreja? Você é penado? eu disse não, mas eu quero estudar legislação o mundo do trabalho e a intervenção da igreja no mundo do trabalho porque eu acho que tem uma disputa ideológica colocada. E aí fui procurar o Roberto Marquinhos audiência com o professor da filosofia toda formal e aí eu me lembro que eu estou parada na porta dele e ele diz assim você é quem? Eu sou fulano. Aí ele ficou muito emocionado e me abraçou e disse eu conheci muito a sua mãe ele disse sim mesmo ele já tinha saído da prisão foi preso junto com o Beto e eu fiquei no quarto com seus irmãos quando eles estavam escondidos no convento dos dominicanos bom mamãe teve que sair do convento porque não era seguro e foi para a nunciatura e lá era Dom Carmine Rouco era o moço apostólico e ele disse para minha mãe a senhora tem alguns minutos para sair daqui que eu vou chamar a polícia bom mas mas quem tirou minha mãe e meus irmãos do Brasil foram os irmãos Rochaida foram eles que deram condições para ela sair pelo Acre com as crianças e atravessar o Acre e tem um episódio dos irmãos Rochaida quando eles estavam nascendo bebê foi a época da cena bebê com os Rochaida não é isso? tem essas coisas que acontecem minha mãe tem um episódio da fuga da minha mãe aliás tem um depoimento dela naquele livro Mulheres no Exílio um texto lindíssimo minha mãe ela e os meus irmãos contam isso e eles que viveram quando eles atravessaram a fronteira do Acre para Bolívia lembrando que isso é época do 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 Torres e estava na véspera do golpe do Banzer né eles atravessaram de barco ali e não tinha dinheiro nenhum tinha que alguém chegar no Chile para o meu pai mandar dinheiro para eles irem e aí se hospedaram numa pensão né e essa pensão era de um militar que estava exilado um militar da direita chilena exilado nessa cidade chega aquela mulher com aqueles filhos né do outro lado dura sem dinheiro o militar colhe e mamãe ali fazendo de conta que está fazendo turismo mas é evidente e aquela todo aquele coluido do lado da direita da Bolívia com a direita brasileira ali né um dia mamãe está na varanda imagina de desespero ele disse para mamãe olha eu sei que a senhora está fugindo do lado de lá e eu estou fugindo do lado de cá e vai ter um golpe e falou para mamãe a senhora tem que sair daqui porque nós vamos derrubar o Torres e tem que sair daqui a mamãe diz olha eu não tenho para onde ir eu tenho que meu marido estar exilado no Chile eu sei que parece que ele conseguiu colocar minha irmã não sei se a Vânia contou isso a minha Sandra colocou a minha irmã num circo e ela saiu para poder encontrar abrigo encontrar um contato com o PC boliviano para poder sair dali mas imagina o que é essa coisa do ela está fugindo de lá e eu estou fugindo de cá entendeu e quando a mamãe chegou na Bolívia imediatamente teve o golpe meu irmão deve ter contado isso e eles estavam num hotel e ficavam todos escondidos num armário num guarda roupa porque imagina era o Banzer sumindo mamãe fala nesse nesse depoimento que onde ela passava vinha os golpes né e aí chega no Chile e imediatamente tem o golpe do Chile enfim é a nossa é a crônica desses anos a gente sabe que o Dom Helder Câmara foi integralista participou no Estado Novo com carteira assinada pelo Jeitudo como líder pastor dos soldados da borracha aquela aventura de colonizar o Acre e a Amazônia sempre teve uma postura à direita inclusive recebia material do British Council para apoiar o golpe militar pelos ingleses forneciam material que ele disseminava na base católica e no entanto depois ele virou um ídolo da esquerda em que momento você acha que ele se reposicionou queria saber se você conhece um pouco dessa história do Dom Helder não eu não conheço a história do Dom Helder mas eu tenho uma tese sobre isso eu tenho muito interesse dessa igreja nos anos 50 e ontem alguém aqui a ida deu algumas pistas que eu vou percorrer que é um modelo que está muito incorporado na coisa da aliança para o progresso lembrando por exemplo que eles inclusive trabalhou nisso claro é um momento em que a Caritas no Brasil é fundada em 55 e essa igreja particularmente no Nordeste lembrando que o Nordeste é a área estratégica segundo o imperialismo para a invasão comunista e é no Nordeste que essa igreja vai viver essa experiência competir com o trabalhismo e os comunistas na questão do campo basicamente ela falou sobre isso e que tem dois modelos muito diferentes o modelo que o Dona Eugênio é o ícone da educação radiofônica ela inclusive deu uma coisa que era o convênio da época do Jânio e que tem uma relação muito grande com a aliança para o progresso depois nos 60 e outro dia eu vi uma tese que alguém dizia tem uma nota de documento que a Caritas quando foi fundada aqui ela vinha na missão da tal de alimentos para a paz nessa estratégia de vamos modernizar o campo antes que os comunistas o façam a eleição do Freio por exemplo foi uma eleição financiada pelos americanos lembrando que o Kennedy é o único presidente católico dos Estados Unidos esse dinheiro vinha para cá via igreja católica americana e eles financiam a campanha do Freio e dentro dessa plataforma está a tal da reforma agrária que a igreja chilena vai fazer lá então tem um mundo esse é um período ainda que a historiografia não chegou e eu estou muito curiosa tem um menino fazendo um filme no Nordeste muito interessante que eu estou curiosíssimo que é sobre os corpos de paz há uma cidade lá em Pernambuco que tem um método sobre os americanos e ele falou mas que lado de americanos são esses? ele foi descobrir que tinha os meninos do corpo de paz lá os carotos lá do Kennedy e que a infraestrutura para a chegada desses meninos foi dada pelo bispo local então eu estou um pouco à procura desses tentáculos para compreender inclusive essas coisas que estão porque você tem toda uma mística depois sabe-se que na igreja a CNBB é o golpe sabe-se disso tem todos os pronunciamentos inclusive o Dom Helder inclusive claro claro agora por exemplo a Carta Capital fez uma matéria agora recente que alguém enviou dizendo que a CIA no Nordeste estava estabelecida lá onde o Dom Eugênio estava a Carta Capital acabou de fazer uma matéria sobre isso então isso tudo é uma coisa ainda se levantada agora evidentemente que diante da violência que se estabelece nos anos subsequentes ao golpe a despeito dos envolvimentos anteriores a gente sabe que teve que é uma igreja enfim tem a gênese do anticomunismo da guerra fria essa gente está bebendo nisso Dom Helder teve um papel importante posterior e evidente que é uma instituição que tem uma narrativa ela vive de uma memorialística importante e ela está se renovando e se reconstruindo essa memorialística permanentemente procurando leitividade agora cabe a nós historiadores verificar esses os protestantes de certa maneira viveram isso porque foram pessoas vítimas da própria estrutura mas por exemplo o caso da Argentina do papo do Bergoglio que agora virou Francisco e não é mais Bergoglio e sabe-se que Bergoglio era Bergoglio e vem o Esquivel por exemplo que é o homem da igreja para falar não Bergoglio não é Bergoglio é o Francisco uma coisa de centro espírita uma coisa maluca entendeu o Bergoglio foi denunciado como Bergoglio não foi por nenhum comunista foi pelo pelo não pelo aquele senhor cuja filha desapareceu não não no começo ainda no governo Afonso esqueci agora é um homem da igreja ligada da hierarquia da igreja católica argentina amigo dos bispos e que a cuja filha desapareceu e ele foi buscar os seus amigos para saber onde estava a filha e se deparou com Bergoglio e a turma do Bergoglio já já me lembro já já me lembro o nome dele é o livro o primeiro livro que denuncia a igreja católica argentina não é o Horácio Verbite que faz isso é esse senhor que inclusive depois ajudou o Verbite a montar o Instituto de Estudos Legais então é uma igreja que faz isso ela tem essa capacidade de transformar Bergoglio em Francisco e essa é uma capacidade que está ancorada em uma memorialística e cabe a gente ir desconstruindo isso vendo o que serve para o futuro do que que